Se você está precisando de uma conta top, upada com muita grana e segurança, conheça a equipe DSGT Mods. Contas de PC, PS4 e Xbox, upadas no talo bebê. Participe do nosso grupo do Telegram que está na descrição e tenha um atendimento personalizado. E aí gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, estou aqui na conta Chupisca, a conta para membros Prime, tá? Dá uma olhada nos trajes aqui, conta da equipe DSGT Mods, conta upada para o nosso querido Trem Bolona, tá ok, maninhos? Só traje top, você que é membro Prime concorre a várias contas aqui no canal, tá bom, gurizada? Que demais! Vamos lá. Galera, tem uns gringos aqui que parecem ser de treta, tá? Eu vou ali tretar com eles ali, vai pro que dá. Tá certo? Vou dar uma apuradinha no vídeo. Deixa eu ver aqui como é que eles são aqui, ó. 1.18, Nixia. Esse aqui, eita! VM 25.62. Doideira, vou pra cima deles e volto com vocês a hora que eu estiver chegando ali neles. Valeu? Vambora! Vamos lá, gurizada, vou dar a rajada em cima aqui do Nixiria. Nixia. Nixia. Não sei o que quer dizer esse negócio aqui. Deve ser gringo, tá? Jeitinho de tryhard, roupinha de tryhard. Errei. Vamos ver se eu pego ele aqui pela volta. Curizada, é importante vocês deixarem o like e compartilharem nossos vídeos, tá bom, mano? Os únicos... Opa! Não gosto de dar kill pra jato, isso é bom sinal. Será? Bom sinal que deve ser... Porque quem se preocupa com o VM sempre é tryhard, né, mano? Tryhard não gosta de dar kill de graça pra jato, não. Não, nada a ver, irmão. Nossa! Não é aqui, é do outro lado. Vambora. Então eu acredito que seja... Que vai ter uma tretinha da hora aí, tá? É... O outro cara que tá na mesma organização dele, tá? Acho que tá dentro de algum... De alguma propriedade aí. Opa! Jogou. Aquele guiado se matou. É, tá dentro da propriedade ali o amigo dele. Tá? Vamos ver o que que sai aqui, tá? É... Comando Chuve. Nunca nem vi. É... Chuve. Comando Chuve. Com certeza não é BX aqui, mano. Galera, seguinte. Vou tentar pegar de novo aqui. Vamos lá. Não. Ah, vamos cair aqui. Vamos tretar no chão. Já peço pra vocês estarem compartilhando, deixando aquele like. Vamos pra cima desses gringos aqui na City. Eu não gosto de tretar na City, tá? Mas é o que tem pra hoje aí. Vamos lá. Nossa. Olha, já pegou chefe aí, mano. Já pegou chefe aí. Vamos lá. Vamos pra cima dele aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos pra cima do camarada. Jogando aqui na City. Cara, eu não gosto muito de jogar na City, tá, mano? Não gosto de jogar na City. Porque na City é muita... É... Quem dá as caras acaba perdendo, né, mano? Eita. Eu vou começar a dar as caras aqui pra ver se eu pego o kill desse mano aqui. Ele já tá escondidinho, ó. Tá só esperando. Tá aqui bem no cantinho aqui, mano. Sai daí, pô. Bota a carinha também aí, pô. Vai. Nada. Opa. Mandou ter ele guiado. Opa. Errei. Vamos lá. Vamos dar uma rajadinha de lança aqui. Ver se pingou nele. Se matou. Vamos lá. Se matou o rapaz. Vamos que vamos, galera. Vamos ver se essa galera sabe jogar. Esses gringos sabem jogar. Ah, o respawn sempre pra baixo, mano. É isso que eu não gosto na City, cara. Olha lá. O cara tá só se esquivando, ó. O cara tá só se esquivando, galera. Tá só se esquivando, velho. É, é. A parada é chata. O cara não quer jogo, não, ó. A City é ruim de jogar na City e a gente... Ah, NPC. Porque a City é isso aqui, cara. É os caras se esquivando. É os caras se esquivando. É chato jogar na City, cara. O bom é jogar, tipo, uma montanha. Lugar que não tenha prédio, ó. De frente. Vambora. Vamos ver se eu pego ele aqui. Vai no lança. Mas NPC já... Quando não é... Quando não é polícia, é NPC atirando tua vida aqui, ó. Nossa, os NPC armados aí, ó. Olha. Tomei um tiro de explosiva aqui, velho. O cara tá com explosiva na Snipe, velho. Olha. Nossa. Vamos lá. Agora eu me matei aqui. Tava numa situação muito boa. Os NPC atirando minha vida. Se ele me desse meio tiro, já me matava. Vamos lá. Vamos pra cima desses gringos aqui. Chato esse negócio aqui, né? Jogar na City é muito chato, galera. Muito chato jogar na City, cara. É horrível jogar na City, maninhos. É uma bosta jogar na City. Vai. O TBS caindo atrasado. Aí. Sai daqui, NPC vagabundo. O NPC tá doido hoje. Olha, nem a polícia hoje. Os NPC que tão loucão, mano. Bem louco. Vou ter que botar as caras. Curitada, não sei se eu já vou ter sorteado essa conta, tá? Porque eu vou sortear amanhã a conta e eu tô gravando e nem é sempre. E às vezes eu demoro pra postar os vídeos, tá? Mas esse aqui é o padrão das contas que a gente sorteia pra quem são membros. Tanto do YouTube como da Twitch, tá, mano? Você que é membro concorre a essas contas tops aqui, tá? Contas upadas, não. São mods, tá? Quer dizer, são mods porque tem grana e tem traje mod, mas... Não tem corridinha, mas contas igual a sua. Só tem bastante grana e bem upada aí pela... Nossa equipe de SGT mods, cara. Tchau, alguém vai ter que dar as caras aqui, galera. Alguém vai ter que dar as caras. Eu adorei esse traje preto, que é da hora, né? Vamos dar as caras aqui, vai. Nossa, quase, mano. Dei um tiro de pesada aqui de explosivo, mano. Vou ter que dar as caras de novo, vai. Vamos lá. Peguei das caras de novo. Ah, se matou. Se matou, papai. Se matou. Vamos ver se ele nasce aqui pra esse lado. Pulando, pulando, vai. Nasce pulando, nasce pulando, nasce pulando, nasce pulando. Ah, velho. Olha que chato, galera. É assim, ó. É muito tempo pra pegar uma kill na city. Por isso que eu não gosto, cara. Vai chorar. É muito tempo pra pegar uma kill. O cara não bota a cara. Ele não bota as caras. Ele fica só escondido. Ah, droga. Já tô ficando puto já com isso, cara. Eu odeio jogar na cidade, cara. Mas vamos lá. Eu odeio. Eu sou muito ruim, sabe por quê? Que eu perco sempre na city. Porque eu sempre vou atrás da treta. Eu sempre bota a cara, ó. Tô abrindo aqui, ó. Ele podia tá mandando lança pra cá e me pegar, ó. Vamos abrir bastante aqui, ó. Vamos abrir bastante, pegar uma reta. A polícia já tá enchendo meu saco. Já tô quase... Ó, já tô com pouco a vida. Bom, agora a gente vê se a gente pega ele aqui, ó. Mandando explosiva na sniper. Mandando teleguiado. Ele é de treta, mano. É de treta. É de treta o gringo aqui. Vamos mandar o lança, vai. Vamos mandar o lança. Vamos mandar o lança. Vamos mandar o lança. Bora lança. Pega nele. Pega nele. Pega nele. Bora lança. Vamos lança. Nossa, normalmente eu acerto já de primo esses lança. Olha, ele mandou também, olha. Nossa, chegou aqui perto do lança dele. Se matou também. E a polícia como, né, velho? A polícia é daquele jeito, velho. Nossa senhora. A polícia tá muito chata nesse jogo. Vamos lá. Recarregar aqui. Ih, tá chegando um amigo dele aqui, ó. VX esse, ó. VX esse, ó. Tá vindo aqui de veículo, ó. Esse aqui que tem um level alto. Eu acho que... Ai, que gameplay horrorosa. Vai, o lancinha. Venha. 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 Venha, brigadinho. Olha também, manda rajada, mano. Olha. São dois tracardizinhos. Ah, vou rambar nele aqui, mano. Vou rambar. Nossa! Chora agora, chora. Nossa, me matou com meio tiro de metralhadora, velho. Eu com TBS, galera. Meu Deus do céu, mano. Deve ser DLS, mano. Do gringo. Mano, me matou com muito pouco tiro, velho. Me matou com uns dois, três tiros, cara. Foi muito rápido que eu caí aqui, velho. Cê é louco, cachoeira. Nossa. Nossa, o VX aqui me matou, mano. Bora, agora eu tô ficando cercado. Agora vai ficar... Agora vai ficar interessante. Bota a carocha aí. Vai. Bota a carocha aí, bebê. Bota a carocha, bota a carocha, bota a carocha. Não bota, mano. Os caras não botam as caras, velho. Não bota as caras. Vamos no pingado. Vamos no pingado aqui. Vamos pingadinho, pingadinho, pingadinho. Olha, o outro mandou Liz. Nem foi ele que me matou. Que audácia. Foi o amigo dele, ele manda Liz pra mim. Liz quer dizer fácil, né? Quer dizer que foi fácil na linguagem dos gringos. Agora, tu que vai apanhar, mano. Um me mata e o outro que manda Liz, velho. Ah, que que é isso, mano? Que isso aqui? Lá tá, ó. Toma, pega aí. Nossa, mano. Eu tô ruim, velho. Nossa. Já tá se matando aí, ó. Já tão se matando. Deixa eu tirar a polícia aqui. Vambora. Nasce na minha reta, vai. Nasce na minha reta. Ah, mano. Sacatragem, velho. Eu não entendi o que ele falou. Nem a sacanagem é sacatragem que tá esse jeito dessa Rockstar comigo. Ó o que mandou Liz, o N se viria lá, ó. Sei lá como é que é, ZD desses viadinhos. Já tá carregando, tá carregando 12. Já tá carregando a explosiva dele lá no Secon, lá, ó. Já tá carregando. Tem um outro aqui, ó. Tem outro aqui que não tá de chefe nem nada. Não sei onde é que tá. Acho que ele tá em cima, mano. Vambora. Não consegui pegar aqui o de ninguém ainda, velho. Não consegui pegar aqui o de ninguém. Eu tô contra... Quem é esse que tá aqui, ó? É Sacri. É... Sucre. Eu acho que é Sucre. Sucre. S-X-Cry. Deve ser S-Cry. S-Cry. Sei lá, mano. Tudo em... Gringo. Na minha reta agora, hein. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Nossa. Nuz. Como é que eu errei, velho? Não. Eita palmeira desgraçada, mano. Uma palmeira atrapalhando a minha atletinha ali. Vai no lancinha, vai no lancinha, vai no lancinha. Agora eu vou carregar um TBS. Vambora. Agora eu vou rambar. Vou pegar minha kill de novo. Se bem que esse cara... Vou pegar meu colete. Agora eu vou, mano. Vamos pra cima deles, vai. Esse cara me mata com... Tira... Nossa, olha. Nossa, 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 nossa. Foi um a um. Lise, bebê. Lise. Um a um. Ah, agora eu fui esperto também. Mano, tem que... Tem horas que tem que jogar feio aqui, cara. Ainda mais na City, que a galera se esconde. Agora eu vou mandar meu Lise pra ele aqui, ó. Já que ele... Ah, não vou mandar nada. Vambora. Ih, já tá vindo outro outro com a MK1 aqui, ó. O opressor sai daqui, Sakrai. Olha, já foi, ó. Sakrai. Não. Sakrai. Já foi um a zero, um a um. E não peguei kill ainda no Enish. Viria lá. Enish, não sei o que lá. Ah, vai. Corre aí, gringo. Corre, gringo. Corre, gringo. Nossa, se escapou, velho. Ah, essa gringaiada tudo se esconde, velho. Que coisa chata, galera. Sabe, esses gringos tudo se são escondidinhos, velho. Nossa. Vai no lancinha. Vai no lancinha. Vambora. Deixa eu pegar ele aqui de perto. De pertinho. Vamos lá, papai. Bora, gringuinho. Vamos pegar esses gringos aqui. Vou pegar na 12. Vou pegar na 12. Vou pegar na 12. Ah, não. Não. Eita. Eita, me tira muita vida, cara. Eles tiram muita vida na amedalhadora. Vocês viram como vai rápido? Mano do céu. Manito do céu. Agora são três, mano. São três, galera. São três gringos aí. Pega aí. Bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Vou na rajada. Eu gosto da rajadinha. Rajadinha do sargento. Se matou, pai. Vamos subir aqui. Pegar o TBS. A polícia enchendo o saco. Cara. Opa. Olha aqui. Ali que onde ele tá. Vai na rajadinha. Na rajadinha que é gostoso. Vai. Toma, gringuinho. Ah, se matou, rapaz. Arregou. Se matou. Eu gosto de matar na bomba esses gringos. Porque eles ficam chorando, mano. Eles não gostam de bomba. Nossa. Aqui, ó. Eita. Mas que gringos... Esse gringo parece um sabonete, velho. Só escapa. Ele dá o respawn e corre pra dentro das esquinas, velho. Nossa. Que gringo safado. Esse Sucry aqui, ó. Tá 1x0 pra mim. Ele só se esconde, esse boneco, velho. Agora se juntaram os três ali. Tô tão fofado ali, ó. Vambora. O negócio vai ficar interessante aqui, galera. Olha esses gringos. Tão ficando bravos, velho. Os gringos estão ficando nervosos. Estão ficando nervosos, os gringos. Vem, gringos. Vem, 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 vem. Olha. Olha. Agora eu tô aqui no... Na esquininha aqui, ó. Jogando em primeira pessoa. Como sempre, né, mano? Me acostumei agora a jogar em primeira pessoa, galera. Tô jogando muito em primeira pessoa. Porque é difícil jogar em terceira porque não tá renderizando legal, mano, o jogo, cara. Quem sabe na nova geração agora renderize melhor e a gente jogue mais em terceira. Não, é pra pegar na polícia. Você vai pegar nesse prego aqui, velho. Vamo ali. Deixa eu pegar o Nixiria ali, ó. Como é que... Grisada, como é que você... Toma. Nixiria. Toma. Enchemos o rabão dele de tiro. Nix... Nia. Nuxia. Nuxibibia. Tô andando... Agora tô dando... 1x0 nele. Lizzy, baby. Lizzy, mano. Lizzy, papai. Lizzy, né? Ele mandou Lizzy. Quando o cara me matou, agora eu matei ele e ele Lizzy pra mim, né, velho? Cadê os arrombadinhos? Bota a carocha aí, meu bem. Ó, é que é Snipes. Toma. 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 Toma, meu querido. Pega aí. Nós gosta da bombinha. Nós gosta da bombinha. Nossa Snipe é torta, mas nós gosta da bombinha. Da bombinha. Ai, ai. Guzada, eu vou gravar essa treta aqui na City, tá? Mas eu já aviso vocês que cidade é o pior lugar que tem pra treta. Pra mim, né? Na minha opinião. Que é o lugar de quem dá cara, né? É o lugar de quem procura o jogo. Quem procura o jogo aqui acaba ficando... Claro, se você pegar um cara de mesmo nível do seu jogo, né? Às vezes você pega os nubão aqui e você bate neles mesmo indo pra cima. Mas se você pegar um cara que sabe se posicionar, que sabe usar lança, que sabe usar um teleguiado bem feito. A vantagem é toda de quem se esconde, né, velho? O outro já nasceu aqui atrás, mano. Agora tá ficando cercado, ó. Toma. Toma. Nossa senhora, 2x1. Toma, na pesadinha com gringo, mano. 2x1 no VX. Vai ser VX, tá? VX, mano. Olha o outro aqui, ó. Olha o outro aqui, esse Cry aqui, ó. Pega aí, meu bom. Ah! Eita, NPC. Tá de sacanagem, velho. Puta que pariu, NPC. Nossa. Já se escondeu de novo esse sabonetão, esse... Esse... Sucry. 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 Ele se esconde toda hora, velho. O mano só se esconde nos cantos. Agora ele tá na reta, ó. Opa. 1, 2. Toma. Deu. Faleceu. Para de se esconder aí, arrombado. Arrombado. Olha, os gringos tão ficando putos. Já tão vindo pra cima, pai. Já tão vindo pra cima. Deixa eu tirar a polícia. Vai cair no bombonzinho, hein. Vai cair no bombonzinho. Outro fazendo a volta aqui, mano. Olha o outro fazendo a volta. Olha o outro fazendo a volta aqui de motinho. Só pode tá de moto. Tá de moto. Tá de moto, cara. Eu vi pela estradinha, cara. Tinha que ser motinho. Se matou na hora. Porque não entrava ali carro, mano. O cara vinha como? Correndo, velho. Opa. Na minha reta. Toma. Nossa. Nossa que eu errei essa daí. Nossa senhora que eu errei essa daí. Tá todo mundo negativo. Tá todo mundo negativo. Opa. Cantinho. Cantinho. Tá bem no cantinho aqui, ó. Bem no cantinhozinho. Bem no cantinhozinho. Bem no cantinhozinho. Bem no cantinhozinho. No pingadinho. Opa. 2x0. Nick Chiviriria. Me der, papai. Nick Chiviriria. 2x0, pai. Lizzie, baby. Lizzie. Ó o outro subindo. Ó o outro pegou a MK1. Subiu lá pra cima do prédio. O outro pegou a MK1 e subiu pra cima do prédio, cara. Os gringos tão putos, cara. Subiu pra cima do prédio. Como se eu não tivesse visto, né? Não vi nada, né? Não vi nada, né? Faz de conta que eu não vi, tá, mano? Faz de conta que eu não vi, bebê. Aí, gringo. Manda. Toma. Sai daí. Sai daí. Sai daí, macaquinho. Sai daí. Nossa senhora. Sai daqui, seu cachorro. Eita, se cry. 3x0, baby. 3x0. 3x0. Os gringos tão se fudendo. Vamos lá. Bora pegar esses gringos. Os gringos tão focados aqui. Fofoco. E a gente tá só desossando eles, mano. Tomei uma kill só. Que foi pro Vx Queen. Vx Queen esse. Vx Queen. Tudo com trazinho de try hard. Tudo com... Vambora. Venha. Pesadinha. Vai. Nossa! Que tiro, cara. Nossa! Que tirão, cara. Nossa! Que tiro, pô. Poi, pai, pai, pai. Que tirinho, mano. 3x0. 3x0, baby. Opa! Saiu fora do radar. Eu vejo que ziguinho aqui, ó. Olha o Vx Zigu 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 Ziguinho aqui, ó. Eita, ali vem ele. Nossa! Me matou fora do radar. Empatou 2x2. Puta que pariu. Que filha da puta. Olha que gringo safado. Não é? O que vocês querem jogar fora do radar? Querem jogar fora do radar? Toma. Pingueiro. 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 Nixiria. Pingueiro. Nixiria. Vocês querem jogar fora do radar mesmo, né? Vocês querem jogar? Vamos jogar fora do radar, então. Deixa eu carregar aqui o fora do radar. Tá bom. Vamos jogar fora do radar. Vamos todo mundo. Quer jogar fora do radar? Bora jogar fora do radar. Hashtag temos junto. Agora vocês vão me aguentar. Vocês estão em 3. Agora vocês vão jogar fora do radar comigo. O meu TBS tá lá no mapa, né? Vou lá catar meu TBS. Safadinho de sair fora do radar. Agora vocês vão me aguentar fora do radar também. Eu também sei jogar fora do radar. Vou jogar sujo com esses gringos desgraçados. Bora! Ó, um se matou aqui apavorado. Toma. 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 Nossa! Não morreu? Saiu da sessão, será? No Cry ali, ó. Toma. Toma. Ah, não. Tava ali, ó. 4. 4 a 0. Ah, vocês querem jogar fora do radar? Tá bom, então. O outro já voltou pro radar. O VX ali. V. VX quezinho. Foi que me matou fora do radar. Vai no pingadinho aqui, meu bom. Acho que tá embaixo da ponte, cara. É, acho que tá embaixo da ponte. Vou ali catar meu TBS. Não vou ficar sem TBS contra 3, não. Vou ali catar meu TBS, pô. Tô fora do radar aqui, ó. É, mano. Vocês vão sair do radar agora, ó. Olha aí, ó. Um aceitou o outro. Ah, saíram do radar. Mas eu tô te vendo aqui, ó. Toma, já sei que tu tá aí, ó. Pega aí, meu querido. Você tem ligado na boca? Nossa senhora. Tá bom. Agora estão em dois fora do radar e eu sozinho. Mas, mais importante ainda é eu pegar esse TBS aqui, ó. Vambora. Agora o negócio vai ficar bem interessante. Agora, gurizada, eles estão entre dois. Então quer dizer que um vai tá com TBS e outro não. Então, pra eu conseguir matar os dois fora do radar, é muito importante eu carregar o colete. Porque um eu sei que eu vou matar mais fácil que vai tá sem TBS. O outro vai tá com TBS. Então, se eu botar colete, capaz de eu conseguir matar os dois. Ali tá ele. Ali tem um ali, ó. Eu vou rambar. O que aconteceu? Pupo aí, meu querido. Já matei o VX aqui. Cadê o outro? Eles têm que tá perto um do outro. Eles nascem perto um do outro. Ó. Então não foi esse daqui, ó. Agora eles vão nascer perto do outro, cara. Tem que ver onde é que tá o chefe. Ele vai nascer perto do chefe. Não sei se tá aqui perto ou tá longe. Então, é esse tipo de coisa que você tem que se ligar, ó. Quando o chefe e o cara que aceita o chefe, sempre nasce perto do chefe, mano. Eu matei aquele ali, ele não tinha outro por perto. Então quer dizer que o chefe não tá ali. O outro não tá ali. Se bem que o chefe... É, o chefe é o NX, ó. Quer dizer, não entendi foi nada. Ele não tava ali, ó. Esse Scry aqui é o mais noob de todos. Né, mano? Esse Nubão é amigo deles também. Não entrou no... Não entrou na organização deles, ó. Tá ali ele, perdidão, ó. Eu tô fora do radar. Ó, eu tomei tiro de sniper aqui. Tomei tiro de sniper aqui, mano. Opa, 5x0. Esse aqui é o pôr bicho. Ah, eles tão lá em cima, ó. Tão lá em cima. Toma. 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 Pega aí. Toma. Toma. Estão lá em cima os dois, ó. Eles devem estar pertinho lá em cima, ó. Estão lá em cima da ponte, safadinho. Safadinhos, né? Estão lá em cima. É, o chefe tava lá em cima. Não tava aqui perto onde eu matei o outro. De boa. Voltei já pra... Voltei pro radar. Eles ainda tem um tempinho a mais do que eu fora do radar. Beleza. Não tem problema não. Que venha. Vou mandar um lance aqui porque agora eles vão... Eles vão vir pra cima de mim. Vou mandar uns pingadinhos. Já vou aproveitar e pegar esse Nubão aqui. Pegar uma kill da de boa. Opa, pegou! Oh, oh! Sucrai! Sucrai! Crai, 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 Sucrai. Ai, tá vindo uma motinho aqui. Soldado Juca, eu acho, mano. SD. Oh, NPC. Oi, NPC. Olha. Tem um aqui, mano. Nossa. Quem é você? Ali, ó. Ali tá eles voltaram. Ali tá o Nub. E tem um em cima aqui, ó. Acho que é soldado alguma coisa. SD alguma coisa. Esse aqui, ó. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Nossa. É soldado Juca. Foi pro saco, mano. Ai, que delícia. Sai daí, mano. Sai daí. Já é o segundo macaquinho que eu tiro dali. Já é o segundo macaquinho. Eu vou mandar um... Vou mandar um Liz agora pra ele. Vou responder esse porra aqui, mano. Toma o teu Liz. Mandou o Liz pra mim? Liz pra você também, ó. Liz, baby. Agora eles vão ficar bravos comigo, né? Não vão ficar magoados comigo. Vou mandar pro outro também. Pro VXZ aqui. Ah, mano. Não salvou. Liz. Liz, baby. Liz. Liz, 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 Liz. Olha o lança vindo aqui, mano. Nossa. Nossa. Olha o lança. Deixa eu sair pra... Vamos ver mais pra longe aqui. Começar a pegar eles aqui. Vamos que vamos, galera. TBS, claro. É lógico. Opa. Cadê? Olha. Olha. Olha os caras tentando se matar de machado ali, eu acho, mano. Eita. Olha, o Juca matou o cara no machado ali, mano. O Juca matou, o cara me matou. Família Buscapé ativou fantasma. O Juca matou os caras no machado, eu acho que ali, mano. Um deles, cara. Esse é BR, mano. Esse é BR, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Cadê esse Juca? Tá, esse aqui é o 1.8. Ó, esse... Eita, esse Cry é muito noob, cara. Cadê? Eu não achei esse Juca. Cadê? Ó, esse aqui é 24.86, mano. Esse é um baita de um AVM. Soldado Juca. Esse é BR. Ah, que eles vindo aqui? Vou pegar um... Aqui, curte só. Vamos ver. Eles estão vindo como aqui? Vamos na 12. Vamos ver se pega a 12 aqui. Opa! Toma a 12zinha. Chupa aí, meu bom. Metalhador aqui, ó. Gira, 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 gira. Opa! 5x3! Ai, ai! Nossa, galera. Vai no pombãozinho aqui. Vamos nascer um perto do outro. Vamos nascer amontoadinho. Mato dois ali agora. Vai. Vai. Se matou o Nix, se viria. Tá tomando um pau esse XI aí. Tá tomando um cacete esse cara aí, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Esses gringos tão ficando puto. Tão ficando puto. Cara, não sei se é o caso de vir pra praia com esses doidos não, mano. Aberto assim. Acho que não rola. Vai no lancinha. Vai no lancinha. Vamos revezar um fantasminha aí agora, eu acho. Vamos revezar um fantasminha. Ó, o Nix... O Nix... Foi o que eu comecei a tretar, foi esse Nixiriria aí, ó. Foi o que eu comecei a tretar. Olha lá, são amigos, ó. São amigos, não se matam, ó. Agora eles vão... Quem é aquele que tá com eles da... Tá indo pra praia aqui, ó. Nixiriria ali, ó. Nixiriria tá indo pra praia. Não sei se é o caso de ir pra praia com ele ou não. Tá ali, ó. Nixiriria. Tá vindo o outro verdinho. Opa, agora já era. Caí na praia com ele. Toma, pega aí. Rajadinha, 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 rajadinha. Nossa! Eita! Me matou também, véi! Quê? E eu matei o Sucrai junto, velho. 5x1, matei dois. Dois na mesma rajada, véi. Levei os dois. 5x1, tá bem, mano. Tô bem, tô bem com os caras. Tô bem, tô bem. Tô bem positivo, mano. Com os caras. Primeira kill que esse arrombado pegou aí, véi. Vamos carregar as paradinhas aqui. Carrega o TBS. Tem que ser. Tô cercado. Eu tô mais... Eita! Porra é essa, mano? Nossa! Ah, Juca! Nossa, Juca! Olha o Juca aqui, véi. Que merda, hein? Ah, fora do radar, safado. Agora que voltou pro radar ali, ó. Vai. Vai, Juca. Toma, Juca. Pega, Juca. Toma, Juca. Pega aí, Juca. Agora eu vou ficar aberto aqui, mano. Os caras. Teco, Teco, hein. Deixa eu pegar um TBS aqui, senão eu vou morrer com dois tiros de Teco. Tá ali. Aí o Juca. Cadê o Juca? Olha aí o Juca, o movimento dele. Rapidinho. Tchic, 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 tchic. Olha o movimentinho dele. Vai no lança então, mano. Aproveitar que ele se movimenta curto. Vou pegar no lança. Pega aí no lança, Juca. Teco, Teco contra lança. Teco, Teco contra lança. Teco, Teco contra lança. Quem ganha, quem ganha. O lança, né? É o que eu mais gosto. Bobão crocante. O lança. O Juca, ele faz assim, ó. Movimentinho curto dele, cara. Que engraçado, velho. Nossa. Que doideira, mano. Eita. Carrega a TBS. Vai, 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 vai. Agora eu tô cercadão. Agora é um monte. Não sei pra quem eu mato aqui. O outro já correu. Já correu da minha sniper. Toma, Juca. Vai, pesadinha. Vai. Eita. Tá pingando aqui, mano. Tá pingando aqui, velho. Nossa. Ai, o outro tá aqui do meu lado, velho. Toma. 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 Pega no lança. Pega no lança. Pega no lança. Ah, se matou. Carrega rápido, carrega rápido, carrega rápido, carrega rápido, carrega rápido. Nossa, eu tô ficando cercado aqui, velho. Tá vindo um monte de coisa aqui explodindo. Vai. Pega aqui. Pega aqui, verdinho. Pega aqui. Vexizirinho. Vexizirinho. Nossa, os caras tão puto comigo, galera. Os caras tão focadaço, mano. Deixa eu ficar por aqui escondidinho. TBS, 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 TBS. Deixa eu tirar a polícia. Vai, TBSzinho, TBSzinho. TBS. Cadê? Nossa. Nossa. Cadê? Tá ali. Achei. Vai. Vai, lancinha, lancinha, lancinha. 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 Agora o marrom e o verdinho são amigos. Agora eu tô cercado. Vai. Manda no lança. Manda no lança. Manda no lança. Manda no lança. Nossa. Agora eu tô cercado. Cercado. A galera me cercou aqui, galera. Toma. Nossa. Que legal, mano. Eu apontei sniper bem na hora que eu pegou o lança. Legal. Nossa. Essa aqui foi linda, velho. Essa aqui foi linda, cara. 6x3, cara. Que bonito. O cara caindo, velho. O lança desmoronando na cabeça do cara. Nossa. Agora eu tô cercado. Tô cercado. Não dá tempo. Vai. Eita. Tomei. 4x6. 4x6. Esse aqui é o mais esperto. Esse que tem a VM mais alta. Ele tem a VM mais alta dos caras. Aí é ele. Vambora. Nossa. Deixa eu carregar rápido aqui. Eita, mano. 5x6. Eita. Tá chegando perto aqui agora. Meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Cara, aberto contra duas sniper é Freud, mano. Freudiano, mano. Carrega rápido. Carrega. Tô sem munição. Vai, vai, vai. Vai se matar. Vamos lá. Tem que ser rápido. Eu tenho que sair da reta deles aqui, galera. O outro vindo de motinha lá. Vamos ver. Opa, cai embaixo. Carrega. Eita. Eita, tô sem... Quase sem munição. Carrega TBS. Vai, cai TBS. Cai TBS. Cai TBS. Cai TBS. Cai TBS. TBS não cai. Cai TBS. Vai no lance. Caiu agora, velho. Vai, carrega o TBS. Eu não tô achando ele aqui no chão. TBS. Aí, carreguei. Tô quase sem C4. Carrega rápido. Carrega rápido. Aí, tô sem C4, mano. Não dá tempo de carregar. É os caras focados, pai. Eita. Para de mandar lança que eu não... Para, tá sacudindo mesmo. Eita. Que loucura, mano. Eu não consigo puxar sniper os caras mandando lança aqui. Contra dois gringos. Eita, nasci embaixo aqui. Eita, terminou minha C4. Nossa. Vai. Vai. Vai no lancinha. Vai no lancinha. Olha a teca. Olha a teca aqui. Eita, preula. Grisada, complicou. Complicou. Lugar aberto agora vai ser Freud, cara. Fudeu de vez. Nossa. Toma. Toma. Carrega rápido, 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 rápido. Aí, C4. Vai. Carreguei. Tive que ir meio que para cima do cara. Agora os três aqui focados. Sente só. Olha o negócio aqui. Ih, mano. Muito sumiu aqui. Eita. 5x2. O cara saiu do radar, velho. Nossa. Não acredito. Saiu do radar, velho. Que merda, hein? Saiu do radar, mano. Marronzinho para pegar aqui. Ai, TBS. Saiu do radar, velho. Eu também vou sair. Caguei. Vocês querem jogar surja? Vamos jogar surja também. Foda-se. Esse cara quer virar placar saindo do radar, mano. Olha que vacilo, velho. Vamos procurar. Cadê o fora do radar aqui? Ó. Ali está ele, ó. Não, aquele não saiu do radar ainda. Cadê o marronzinho? Saiu do radar agora. Todo mundo fora do radar contra mim. Todos. Cadê os caras? Um está ali. 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 O outro está ali embaixo. Nossa, estou errando tudo. Rambei. Rambei. Rambei, papai. Rambei. Toma. 6x2. 6x2. Deixa eu rambar nesse aqui. Não vai. Nossa, não vai. Toma. Toma. Quem é esse aqui? Toma. Pega. Nossa. Terminou as munições, cara. Na rajada. Vai. RPG. 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 Vai. RPG é mais difícil de matar, velho. Vai lá no RPG. RPG. Na cara. Na cara, velho. Caralho, cuzão. Nossa, cara. Esses gringos estão muito putos. 7x5, cara. Nossa. E esse vídeo vai ser mais comprido, galera. Mas vai ser mais intenso, gurizada. Esse vídeo vai ser mais intenso aí, pô. Pô, vídeo loucura. Esses gringos tudo doido, mano. TBS. TBS. Boa, boa. Eles tudo saem do radar também na loucura, mano. Colete. Colete. Cadê você? Cadê você, colete? Tá ali. Vai. Vamos lá. Tem que usar tudo aqui com os caras, gurizada. Com certeza. Tem que usar tudo aqui com esses arrombadinhos aqui, galera. Os caras estão como? Revezando fantasma aqui, ó. Saindo tudo do fantasma aqui, ó. Cadê... Cadê vocês? Cadê esses pregos? Opa, tem um aqui, ó. Cal... Pediu pra morrer. Sem choro. O outro ali, ó. O outro ali. Toma. Gostam... Vocês gostam de bomba, gringonhas? Engaiados. Gostam de bomba. Nossa! Oito a cinco. Ó o outro ali embaixo. Vai nascer pulando. Nossa! Pega. Tá ligado. Que é mais rápido. Vai. Chupa aí. Se matou, velho. Esses caras não tão aguentando mais. Vai nascer pulando. Vai nascer pulando. Vai nascer pulando. Vai nascer pulando. Olha o outro aqui. Vai no lança. 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 Isso tudo fora do radar. Vai, lancinha. Vai. Se matou. Não aguentou. Nossa... Mãe do céu. Nossa. Galera, seguinte, cara. Vou fechando o vídeo por aqui, manos, tá? Eu acho que foi legal a treta com os gringos aí. Foi ótimo. Já peço pra você tá deixando aquele like, tá, manos? Deixa o like no vídeo aí. Compartilha. Eu acho que valeu a pena aqui, cara. Dando um calorão nos gringos aqui, mano. Gringaiada aqui sofrendo na minha mão. Show de bola, mano. Ok? Gringaiada veio pra cima, hein? Os caras vieram pra cima, galera. Tem um ali, ó. Cadê os outros? Aquele ali tá no radar, ó. Tem mais dois fora. Tem mais dois fora. Se matou. Tá bom? Eita, tá ali, ó. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, ó. Toma, errei. Errei. Errei! Errei! Já correu lá pra baixo, ó. Já correu lá pra baixo, ó. Nossa, quase dei na nuca dele, velho. Valeu, Gringaiada Pelona. Grande abraço a todos e até a próxima. Eita, me matou. Não, tô na frente ainda. Oito a seis. Boa, boa. Esse fora do radar me matou, hein? Valeu, Gringaiada Pelona. Grande abraço a todos e até a próxima. Mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Deixa o like, galera. Tretinha na pública. Fazia tempo que eu não... Toma. Nossa, sai, telefone. Cadê o outro? Dentro d'água ali, ó. Toma, dentro d'água. Vai, sai d'água. Nossa, se matou na hora. Loucura, galera. Valeu, Gringaiada Pelona. Grande abraço a todos e até a próxima. Com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Tamo sempre junto. Valeu. Falou. E... Fui. Chupa aí, meu... Chupa aí, Gringô. Toma. Nossa. Se matou, velho. Caralho. Valeu. Tamo junto. Fui. Fui. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?